Olá, minhas amadas! Boa tarde! Tudo bem com vocês, menina? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Boa tarde a todas, boa tarde a todas, minhas meninas, meus meninos e minhas crianças. Eu não posso deixar de falar das minhas crianças. Um beijo, desde já, no coração de cada uma. Então, meninas, para quem não me conhece, eu sou a Geni, do Ateliê WJ. Salada de fruta, como sempre, né, gente? Desde já, meus amores, deixe o seu joinha, deixe os seus comentários, se inscreve no meu canal. Aquelas que estão caindo de paraquedas, caem aqui no Ateliê WJ, que eu vou pegar todas vocês, com muito amor, com muito carinho. Pego todas, viu, meninas? Pode vir, que sempre tem lugar aqui, ó. O coração da Geni é grande, cheio de amor para distribuir para vocês. Então, minhas amadas, eu tinha feito um porta-pano de prato e falei para vocês que nós íamos fazer a barrinha do nosso paninho junto. Nós íamos fazer juntas aqui a barrinha do nosso paninho. Então, agora, eu vou ver se eu consigo fazer essa barrinha aqui com vocês. Não sou muito boa de gravar costurando, nem sentar costurando, eu não sou, imagina, costurando, né? Mas eu vou fazer de tudo aqui para dar o meu melhor para vocês, tá bom? Então, nós vamos fazer a nossa barrinha, que é do nosso paninho de prato, para nós colocar no nosso porta-pano, para nós ver como que vai ficar. Tá bom, minhas amadas? Espero que dê certo, meninas. Estou ansiosa que dê certo aqui. Desculpa o barulho, porque aqui é barulho mesmo, é bem agitado. Tá bom, minhas amadas? Então, é isso, meninas. Vamos lá para a nossa barrinha. Então, minhas amadas, para nós iniciar a nossa barrinha, eu vou abaixar a câmera aqui do celular para nós dar continuidade. Então, eu cortei duas tiras, uma de 10 centímetros e outra de 8 centímetros. Uni, fiz a união aqui dessas duas partes, nem para ser uma costurinha reta, para unir as duas partes. E ela ficou desta forma. Agora, eu cortei mais uma tira, vou medir aqui para mim ver quantos centímetros tem essa tirinha aqui. 9 centímetros, 9 centímetros. Quando eu fiz a barrinha, ela ficou com 8, 1 metro e meio. 1 metro e meio, essa tirinha tem, que é para nós fazer o nosso babadinho aqui da nossa barrinha. Ok, meninas? Então, vamos lá iniciar. Não sei se vai ficar muito bom, porque é como eu já falei para vocês. Eu não sou muito prática de gravar vídeo costurando, mas nós vai dar o nosso melhor aqui. Então, eu coloco aqui e vou dobrando o tamanho retrocesso, que não pode deixar. E eu vou dobrando aqui o nosso babadinho, de acordo com a nossa faixinha, meninas. Espero que dê certo aqui o nosso trabalhinho e que vocês entendam um pouquinho. Não sei como que vai ficar esse vídeo, que eu nunca gravei costurando. Acho que eu gravei uma barrinha também de um pano de prato. Não ficou muito ruim, não. Deu para entender um pouquinho. Vai deixando aí nos comentários, gente, que eu sei que eu tenho que melhorar bastante. É como eu já falei para vocês, eu gravo sozinha. Eu não tenho prática de gravar, de fazer. Na tecnologia, eu sou uma negação. Mas, estou tentando aqui dar o meu melhor. Tá bom, minhas amadas? E vem, mulherada. Eu falei para vocês que eu ia investir um pouco nas nossas cozinhas. Porque eu faço muita boneca, muitas outras coisas. Mas, agora eu quero dar uma investida na cozinha. Porque a cozinha é um cantinho da casa que a gente... Então, meninas, eu coloquei aqui o nosso babadinho. Aí, deu quase um metro e meio. Então, passou um pedacinho aqui, eu vou e refilo. Então, o nosso babadinho ficou desta forma. Agora, eu vou ali no ferro, dar uma passadinha aqui para ficar melhor. E já volto com vocês para nós dar... Seguimento no nosso trabalho. Então, minhas amadas, já voltei aqui, já passei. Ficou desta forma. Já fui lá no ferro, já passei, já aproveitei e dobrei aqui as laterais, né? Aqui, para a gente encaixar lá no paninho. Então, a... Quem costura, o que é que vocês fazem? Tudo que vocês for fazer, vai sempre passando. Porque ajuda bastante. Eu... Eu aprendi assim. Então, meninas, aqui, ó. Como eu já fiz essa barrinha aqui, já dobrei aqui, já vinquei no ferro. É para a gente costurar aqui, ó. Nas nossas laterais do nosso paninho. Tá bom, meninas? Faz uma costura, calinha. Sempre usa a linha da cor do tecido. Retrocesso. Sempre a linha da cor do tecido. É... Quem sempre nos ensinava a respeito das linhas, na cor do tecido, para ficar um trabalho bem feitinho, era a nossa eterna Silvinha Boge. Ela era a veterana nos panos de prato, né? Com a soninha. E ela sempre falava, troca a linha. E é verdade, ó. Fica um acabamento perfeito. Então, vamos aqui para o outro lado. Colocar a nossa barrinha. Gente, nunca se esqueça. Retrocesso no começo e no final. O retrocesso, ele é fundamental na costura. Para que a costura não venha a saltar. Principalmente quando a gente faz coisa de cozinha. Qualquer trabalho, gente. Mas o de cozinha é uma peça que é muito lavável. Principalmente pano de copa, né? Esses paninhos de prato. Olha, minhas amadas. Ficou desta forma. Agora, a gente vai decorar o nosso pano de prato. Para ficar mais lindo ainda. Então, eu vou usar o viés. Vou usar esse viés aqui. Então, vou dar uma pausadinha aqui para me trocar a linha. Para colocar a linha amarela. Ok, minhas amadas? Troquei a nossa linha. Coloquei a linha amarela. Então, vamos lá fazer o nosso babadinho aqui, né? Colocar o nosso viés aqui, meninas. É... Para colocar o viés, eu dobro aqui para fazer um acabamento, né? Dobro aqui a pontinha. E venho aqui na nossa barrinha, meninas. A linha da bobina, eu estou deixando ela branca. Porque o nosso paninho de prato é branco. Então, deixo a linha branca. Quebrou aqui, minhas amadas, a linha. Opa! Obrigada, Deus, que eu enfiei rapidinho. Porque ainda com óculos, ainda sou a negação. Então, a gente vai... Colocar o nosso viés. A Silvinha sempre falava. Trabalha, faz um... É verdade. Olha, fica... Não dá nem para ver, né, gente? Então, vamos sempre fazer isso. Aprender com a... Com as nossas professoras experientes. Claro, ela não está mais entre nós. Foi embora morar com o papai do céu. Mas o legado dela ficou e o aprendizado para nós. Então, eu gosto de trabalhar assim. Usando a linha da cor do tecido. Tá bom, minhas amadas? Então, meninas. Como eu falei para vocês. Eu vou investir um pouco nas nossas cozinhas. E gostaria muito de convidar vocês a vir fazer artesanato, mulherada. É como eu já falei para vocês. Aqui é o mundo... É o meu mundo mágico, né? Como eu sempre falo. Porque é a magia do amor. É coisas que a gente... Olha o retrocesso. A gente se identifica muito. Eu mesmo sou muito grata por fazer parte desse mundo aqui do artesanato, né? Eu faço parte da família arteira, da Silvinha Borges. Porque eu já fazia artesanato. Mas quando eu conheci o trabalho dela, eu me apaixonei mesmo. Então, eu faço muitas peças da Silvinha. Principalmente, agora eu vou dar uma investida nos panos de prato. Que ela fazia muito pano de prato. Pensa como ela investia nos panos de prato, né? Cada um mais lindo que outro. Ela pegava uma chita. Ela pegava uma chita. E transformava em uma peça glamour. Muito linda. Então, vamos fazer um pouco de coisas para nossas cozinhas ficarem bem gramurosas. É um cantinho muito aconchegante dos nossos lares, né? Onde nós reúnemos com nossas famílias. E é muito gratificante. Uma cozinha linda, maravilhosa. Então, vamos lá. Aqui outro viés, né? Espero, meninas, que dá para vocês entenderem um pouquinho. Porque, é como eu falei para vocês. Eu não sou muito boa de gravar costurando. Uma que eu gravo sozinha. Então, tem que estar mudando a posição da câmara. E eu não tenho muita prática ainda. Mas vou aprender. Daqui a pouco eu vou estar top aí. Tá bom? Fazendo artesanato com vocês aqui. Costurando. Mostrando muito bem. Mas, por enquanto, vamos fazendo assim. Mas não esqueça de se inscrever no meu canal. De ver os meus vídeos. De compartilhar. Para que o YouTube, quanto mais visualizações. Quanto mais vezes vocês veem os vídeos. O YouTube vai entender que você está gostando do meu trabalho. E vai mandando para outras pessoas também ter oportunidade de conhecer. Tá bom, minhas amadas? O artesanato, gente. Às vezes a pessoa pensa que não é uma coisa valorosa. Para mim é muito valorosa. Eu vivo do artesanato, né? Eu costuro, como eu já falei para vocês. Mas, eu vivo do artesanato. Amo de paixão fazer artesanato, minhas amadas. Então, por isso que eu convido vocês com toda segurança. Vem fazer artesanato que vocês vão se dar bem. Tudo que você faz com amor. Você tem que fazer com amor. E gostar daquilo que faz. A gente vai fazendo, vai vindo as ideias, vai vindo projetos novos na mente da gente. E a gente vai executando. Então, minha amada, ficou desse jeito. Agora, a gente vai colocar uma grega aqui. A gente vai colocar uma grega. Às vezes tem pessoas que chamam grega, tem pessoas que chamam cianinha. Enfim, só que você vai colocar o que você quiser, né? Mas, eu gosto muito de pano de prato com a gregazinha. Mais uma pausazinha aqui para trocar a linha. Porque, como a grega é rosa, então tem que ser linha rosa. Pronto, minhas amadas. Troquei a linha. Agora, vamos lá dar início, finalizar o nosso trabalhinho. Então, aqui está a nossa grega, né? A nossa cianinha grega. Enfim, eu chamo grega. Eu chamava também cianinha. Conhecia mais por cianinha. Aí, aprendi com a Silvinha Boge, chamar grega. Gente, fica muito lindo esses panos de prato assim. Então, sempre vocês colocam os seus tecidinhos, sempre combinando. O meu filho veio aqui a semana passada. E aí, ele falou assim, mãe, seu trabalho é lindo, maravilhoso. Mas, você tem que aprender, mãe, combinar os tecidos, combinar as cores. Aí, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar, fazer, composar de tecidos. E, eu vi que fica uma coisa mais harmoniosa. Fica uma coisa mais bacana. Fica mais lindo mesmo. Então, eu vou procurar o máximo que eu puder. Trabalhar agora, sempre com composição de tecidos, combinando. Olha, gente, como que fica. Olha que delicadeza que fica isso aqui. Então, fica desta forma. Vamos lá, mais uma greguinha aqui. Então, minhas amadas. Vem fazer artesanato, meus amores. Minas. Tá um barulho aqui na minha rua. E o único horário que eu tenho pra fazer esse paninho é agora. Tá um vídeo meio com barulho. Me desculpa, gente. Me perdoa esse momento. Porque sempre os meus vídeos saem com um pouquinho de barulho. Mas, eu não tenho muita coisa a fazer. Então, eu só tenho a falar pra vocês me perdoar. Viu, meninas? Pelo barulho. Então, minhas amadas. Então, vamos lá. Terminamos aqui de colocar outra grega aqui. Pra daqui a pouco, a gente colocar o nosso paninho, o nosso porta-pano de prato ali que nós fizemos. De cupcake, né? Pra gente ver como vai ficar. Eu espero que vai ficar um glamour só. Espero que vocês gostem. Espero que eu tô fazendo alguma coisa aqui que vocês estão entendendo. Se vocês não entenderam direito, deixem aí nos comentários que eu volto. Quantas vezes precisar com o vídeo. Olha os acabamentos da cianinha aqui, da nossa grega. Eu faço... Põe um retrocesso bem seguro, viu, meninas? Pra... Que fique bem costurado. Porque não tem coisa mais desagradável você fazer uma peça, vender e o seu cliente reclamar. Então, faça bem costuradinho. Então, faça bem costuradinho. Faça bem acabadinho. Se vocês trabalhar com cola, trabalha com a cola quente, com bastante atenção nas suas pecinhas, pra não ficar aquela peça cheia de cola. Se for costurado, faz um acabamento, procura dar o melhor de vocês nos acabamentos. Não deixa ponta de linha, não deixa uma costura mal costurada. Faz uma costura com os retrocessos, pra ficar bem seguro. Então, nosso paninho ficou assim, minhas amadas. Espero que vocês entendam, deu pra entender alguma coisa, alguma coisa que vocês não entenderam. Desculpa. Agora, nós vai lá pra mesa, pra nós colocar no nosso... Ah, tá, meninas. Eu fiz um lacinho aqui também, pra gente fazer um acabamento, né? Fiz um lacinho, coloquei um botãozinho. Eu cortei um retângulo aqui, um quadrado. Deixa eu medir aqui pra mim ver quanto que deu. 19 centímetros de comprimento, com 11 de altura. 19 por 11. Fechei, costurei, fechei. Desvirei. Desvirei, porque como é para um pano de prato, tem que ser um acabamento pra ficar bem feitinho. Desvirei, franzi aqui no meio, né? Dei um... Fiz um franzidinho, coloquei o botãozinho e nós vamos pregar ele aqui. Eu não faço colado, eu faço costurado. Mas a gente vai lá pra mesa e nós costuramos juntos. Ok, minhas amadas? Então, meninas, nós já estamos aqui na mesa com o nosso paninho de prato. Agora eu vou pregar o nosso lacinho aqui, né? Vou dar uns pontinhos aqui. Porque como é um pano de prato, que vai sempre estar lavando, eu gosto de fazer costurado pra... Fica mais seguro, né, amadas? Fica mais seguro. Então, eu dou uns pontinhos aqui. De um lado. Do outro eu pego no lacinho e na barrinha. Não sei se tá dando pra vocês verem. Pra não ficar muito costura pro... Pro lado do paninho, né? Pego no lacinho... E na... E na barrinha. E faço esse acabamentozinho aqui. Dou uns dois... É... Faço... Uns dois acabamentos firmes aqui, né? Assim, ó. Pra... Ficar bem firme. Então, o nosso paninho ficou desta forma, minhas amadas. Olha que coisa mais fofo. Rapidinho pra fazer a barrinha. Muito prático. Agora nós vamos dobrar ele aqui. Pra nós encaixar aqui no nosso porta-pano que nós fizemos essa semana. Ok, minhas amadas? Deixa eu dobrar ele aqui. Pra gente colocar. Pra nós ver como vai ficar o nosso paninho de prato. Espero que vocês gostem... Do nosso trabalhinho aqui. Como eu falei pra vocês, a argolinha tá lá dentro. Nós vai ver a diferença da argolinha escondida com a argolinha amostra. Ok? Mas isso aí... É opção, tá? Mas eu comecei a fazer esses porta-panos desta forma. Eu tô achando que tá ficando mais gramuroso. Tá ficando bem mais top. Uma coisa mais bacana. Espero que a mulherada aí também, que tá vendo meus vídeos, que faz pano de prato, vê a diferença e começa a fazer também. Então, minhas amadas, olha como ficou o nosso paninho de prato. Ficou desta forma, meninas. Ficou aqui mais de longe um pouquinho pra ver melhor, visualizar melhor. Então, ficou desta forma. Eu tinha feito outro, né? Que a gente tinha feito esse aqui. Olha que charme que ficou esse pano de prato aqui também, meninas. Então, olha como fica com a argolinha lá dentro, que o paninho vem de dentro do porta-pano. Fica desta forma. Com a argolinha amostra, eles ficam desta forma. Fica lindo também, mas eu acho que isso é opção, é opcional. Mas eu achei que com a argolinha escondida, eu acho que fica mais glamuroso, não sei. Vocês me deixem nos comentários o que vocês acharam do paninho de prato com a argolinha escondidinha e o paninho de prato mostrando a argolinha. Então, esse foi o nosso trabalhinho. Nós fizemos essa barrinha junta aqui. Ok, meninas? Foi essa que nós fizemos agora. Essa daqui eu fiz mais cedo pra me ver o resultado, pra poder eu fazer com vocês. Então, esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Nossos paninho de prato, nossas barrinhas e os nossos porta-pano que nós fizemos essa semana. Ok, minhas amadas? Então, meninas, esse foi o trabalho de hoje, né? Nossas barrinhas dos nossos panos. Espero que vocês gostem, espero que vocês entendam alguma coisa, se não ficou muito bem explicado. Tá bom, minhas amadas? Então, foi isso, minhas amadas. As nossas barrinhas. Amei trabalhar junto com vocês, fazer essas barrinhas de pano de prato, que é muito gramulosa, muito amorosa. Uma coisa muito linda. Eu gostei muito, fica bem bacana na cozinha. E essa aqui é a barrinha, o porta-pano com a arbolinha amostra, ok? Mas é como eu tô falando pra vocês, isso é opção. Eu achei que assim fica bem mais bacana. Aí vocês deixem nos comentários de vocês o que vocês achou com os dois modelinhos. Tudo se torna um porta-pano e um pano de prato. Mas se a gente procurar ideias pra ficar mais bacana, melhor ainda, né meninas? Então foi isso. Nosso videozinho de hoje foi esse. Foi curto o nosso vídeo, mas com muito amor, com muito carinho, como eu sempre falo pra vocês. Que tudo que eu faço pra vocês é ó, vem do meu coração, vem da minha alma. Foca a mente de vocês no artesanato. Foca a mente de vocês em coisas boas, em coisas maravilhosas. E pede a Deus pra consagrar a mão de vocês. Assim como eu falo, Senhor consagra minhas mãos quando eu entro no meu cantinho do meu trabalho. Com muita fé no meu coração, com muita dedicação. E o Senhor sempre tá me abençoando e vai abençoar todas vocês. Venha pro mundo do artesanato, mulherada. E hoje, eu quero mandar um beijo especial também pra uma querida que tá curtindo meus vídeos. É a Neide. A gente conhece mais ela por Neide Baiana, né? Ela coloca lá nos comentários. Mas é uma pessoa bem especial, é uma amiga muito querida. Beijo, Neide. De coração, amada. Você sabe que você é uma pessoa especial pra mim. Com muito amor, com muito carinho. Então é isso, minhas amadas. O vídeo de hoje foi esse. Desculpa alguma coisa que não ficou muito claro. Um beijo. Compartilha, compartilha. Deixa o seu joinha, deixa o seu joinha. Vê os meus vídeos. Vê e vê. E se inscreve lá no meu canal. Para que o YouTube entenda que você está gostando do meu trabalho. E outras pessoas vão receber. Obrigada por você aceitar eu entrar nos lares de vocês. Que de alguma forma eu tô nos lares de vocês. Com esses projetos. Trazendo alegria, trazendo amor e trazendo muita paz. Porque quem faz isso aqui é com muito amor, com muita alegria, com muita paz no coração. Quando a gente tá nesse cantinho aqui, ó. Fazendo essas peças. A gente só pensa nisso aqui. Agora eu tava aqui, ó. Fazendo essa barrinha com vocês. A minha mente só tava aqui. Tá um barulho lá fora? Tá. Mas a minha mente tá só aqui. Olha. Pensa só, gente. Então, é isso, minhas amadas. Tchau, tchau. Que o barulho tá aumentando. Beijo, beijo, beijo. Espero que vocês gostem. Tchau, meus amores. Uma ótima tarde. E uma ótima noite. Com muita paz, com muito amor, com muita alegria no coração de vocês. Espero que amanhã eu volte com alguma coisa. Vou pensar. Vou focar ali. Tá bom, minhas amadas? Desculpa o barulho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.